Antes reparavas tudo Sempre reparaste tudo Meu amor Dizias que era o teu mundo Por isso me davas tudo Teu amor o tempo passou As coisas começaram a mudar Mas eu nunca deixei de acreditar E não Pois basta alguém ligar tu sais Minha explicação tu das E eu Fico toda noite sentada à tua espera Cansada de mentir aos meus pais Quando perguntam por que que não vais Fiz a casa deles Mas hoje vou ser sincera Eu já não consigo mais Fingir que estamos bem quando não Se não for nascer Diz porque já parece que eu não Já não te conheço mais Já não te conheço mais Já não te conheço mais Estar isto a dormir Será que já não vês o que vias antes Não me levanto a tua chama Não me levanto a tua chama como antes Já não consigo mais Já não consigo mais fingir que estamos bem quando não Se não for nascer Se não for nascer Diz porque já parece que eu não Já não te conheço mais Já o conheço mais